E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e bem-vindos ao último dia de vídeos dessa pessoa aqui com cabelo grande Se você quiser spoilers, porque amanhã eu já vou estar gravando vídeos com cabelo curto Mas se você quiser spoilers, me vê como é que eu tô sem o cabelo grande É só me seguir no Instagram, apareceu aqui na tela no início e também tá abaixo na descrição, beleza? Pra você poder ver, caso você queira Mas provavelmente não, porque eu sou feio pra caralho, né? Não tem motivo pra vocês verem no Instagram Mas gente, sem mais enrolas, vamos aqui pro Rimas Compilation no HD Eles lançaram mais um compilado que eu imagino que eu vou gostar e que vocês também vão gostar Que eu grave react porque vocês gostam ainda Que eu vejo vídeos relacionados a batalhas de rap Então vamos lá pro melhor do Speedflow em 2017 E lembrando que o link do vídeo original está embaixo na descrição 1, 2, 3 E aí E aí E aí E aí Entra nesse vídeo Sabe, né, minha mão agora? Vê se admitir porque eu vou chegando agora Speedflow dinamite fazendo pistareio agora E não preciso de convite, talve Comigo enquanto eu mando é velocidade Com habilidade Na sagacidade Na catividade Na atividade Torrima ou necessidade Por isso que eu vou chegando aqui na probabilidade Sabe, né, minha mão não? Que eu é resiliente O pague, então eu vou dobrar detector Então eu nunca filme craque To ruim, mano, agora Nicola, voltaria Sou do dia Agora eu sou Com o sotaque do Carlos Tá ligado, mano, que eu me puto tipo um ponte de impute Porque sinceramente eu vou aqui do lixo ao luxo Fazendo princípio agora tu sabe facar no buche também Comigo, meu mano, que eu tô comendo jorrasco Porque eu não faço piato, não fazia nada, só carrasco Vem comigo agora, tá ligado, que eu faço princípio agora Da minha cabeça até o meu casco Olha como eu faço, círculo que eu passo Nicola, volta, desce o limite, eu ultrapasso Tá ligado, mano, que eu vou seguindo o passo, eu faço o segundo que eu passo Porque sinceramente eu torno aqui no ar escapaço Vem comigo, meu mano, tá ligado, agora que eu não desço o meu loucão Tá ligado, mano, que eu não desço o meu casco Oh, oh, oh! Tá rápido, hein? Ah, velho, eu tô tentando acompanhar, mas... Tá bom. Tá bom. Tá bom. É a batalha de Speed Flow? Vem para de mim e vem me mamar! Vem para de mim e vem me mamar! E você não saiu lá, eu acabo com você que o talento está de pai! Aí, meu mano, olha só como é que é! Você tá falando isso pro homem, vai falar pra uma mulher! Meu mano, eu sou o seu inimigo, eu sou sujeito do homem, esse estampo aqui no piso! E eu vou falar pra uma mulher, pode crer, é que você se inspira na asa e quer me fortalecer! Não! Agora tem que sair de força agora! Eu logo termina! Mano, eu não sou de terno, pode ter certeza, meu mano, que eu vou levando um verso assim, pode ter um sapatinho, meu mano, eu não sou de terno, porque eu trabalho de telemartin! Então fica tranquilo, você tá ligado, mano, minha conversa não é feia, eu cante bem e sem ideia, pode ver, meu mano, com essa cara feia, eu sou o maior ganha dor, ok? Pode assim os outros te ficarem falando, meu mano, pode o discurso, pode ter certeza, mano, que eu começo e não vou parar no IP, vós fazer um free com o Yuri, pode vir e fim, não me comparir, fogo por já parir, então já parir! Oh, você é de mim, mano! Pode ter certeza que é sem demora o olho, que eu faço, meu mano, é decorado, então todo mundo já tá avisado, que se vim mexer comigo, meu mano vai ficar offline, não vai ficar online, vai tomar push line, pode ver que o pensamento tá avançado, pode ver meu mano, quer ajuda a fete, mas eu voo, tipo um monstro, mano, morto vivo, delta undete, eu tô avançado, quero que se foda tudo, meu mano, meu nível já sobe, comigo não coube, pode ver meu mano, meu nível já subi, mole logo com o mano, Bob e não tô Bob e não tô Bob, começo o meu mano na rima e eu não vou parar no meu mano, vou caminhando, minha caminhada é ser que parada e olha essa rima que é bem improvisada, pega essa levanta, todo mundo já tá avisado, mas eu tô brincando, os cara tá com o nome, você tá ligado, mas vem comigo tirando o polo, quando você quer tomar uma rima, então fica tranquilo, já vou além, mandando bem, deixa um salve para o sol que entrou aqui e finaliza esse é bom, esse moleque é bom, quero saber o nome dele, quero saber o nome dele, os demônios na rua na noite, tô vendo na quebra fazendo a dança, tô vendo a tua camisa multinacional que fica escravizando nossas crianças da perifa, o bonde é pesado, tô vendo o capeta tentando meus mano, tem uns moleque que vacilam, cê tá é ligado, tem uns que tá foda que é pé de pano, mas isso é batalha, é um beat, é uma trap, eu sigo então, rimando no rap não, inflo meu egg, tô fora irmão, esse giroflex é várias mentes, é o olho do observador em ação, a vida é questão de provação, abre a percepção, é, cê sabe né mano, rimando contigo agora, no beat pesado você ca- ou, falo que eu tô escravizando gente porque comprei uma camisa, mas também tô te dando dinheiro pra trabalhador, sei que me entende meu parceiro, deixa eu te falar que trampa na feira, no final das contas rimou comigo amigo, vou te bater agora meu truta porque você só tem besteira, rimando é rotineira meu truta, acabo contigo mandando aqui no momento, nego falou, griou, canta mais alto, não falaram de voz, e sim de talento, isso aqui é o meu, você tá lento quase parando, nunca vai tá assimilando, por isso tô te espancando, rimando aqui meu mano, porque cê acha que é foda, mas nunca tá me ganhando, nunca tô ganhando, já sigo no pensamento, na tua mente é só torneto, não importa o nível da tonalidade, o que importa é minha rima abalando tua mente através dessa rima, através dessa mensagem, vaidade, esse mundo tá perdido, com certeza, batalhando comigo, cê toma tiro, pode crer, cê tá ligado mano, essa é a parada, eu te falo na batalha, você sai com a tua pedaça, mano na revolta, cê sabe que dá tiro, mas tudo que vai já volta, no final das contas, meu mano, eu vou sem carro, cê pode se garantir, mas aqui tem seis no tambor, cê tá ligado que é revolta, mas batalhando comigo, chama logo tua escolta, porque minha rima é pesada, com certeza é cada bala que eu atiro, e vai na tua alma, esse é o teu carro, a porra de escolta, mano, acabo contigo agora, mandando meu truta, assinei tua morte no pergaminho, cê acha que é foda, pra me ganhar, nunca tem conduta, porque meu parceiro, eu não estaria agora sozinho, o projétil não vai se dar, você é minha prevenção, matando meu povo então, eu sigo pesando a lombra, meu peça é um projétil, e vai abalando tua mente, teu corpo e teu coração, não pode crer, jão, presta atenção no que eu to dizendo, sente o peso, tu não é anti-ofit, com meu rap é veneno, é um empenho, desenho grafiteiro, tu é fuleiro, meu peça que é pesado, novidade, tu é o primeiro, mas mano, deixa eu te falar, no final das contas, bate de frente, tu é moleque, falou que tá abalando meu coração, no final das contas, meu ataque cardíaco, é só pelo rap, no final das contas, eu vou ficar contigo, porque você fala merda, eu pego um papel higiênico, cê acha que cultura, então hoje a gente vai sofrer um choque vuvuvuuu, Escuta é F, hoje vai ser seu perigo, nourículo Mano, sabe que eu mano com originalidade, falou de acabar, só que não quero acabar contigo, e eu quero mudar tua mentalidade, É isso, merece menos mano, primeiro que eu chego agora para me expressar, não vim para acabar seu otário, não sei se tu sabe que agora eu vim para informar, vem comigo mano porque sinceramente enquanto eu rimava na rua dando meu show, tu tava em casa, senta tudo na tua vultor, achando que fazia rep, quando jogar no pokemon. Vamos lá! Eu sou adulto e tu é menino Se eu sou o Nemo o Rap é Submarino Olha como é que eu faço no momento Acha o Nemo? Acha todo mundo Só não acha teu talento Mano, pra ver que é besteira Pra achar o teu talento tem que chamar Dora Aventureira Pelo favorito, pra achar teu talento Chama o cachorro do aeroporto Tá ligado, mano? Eu não fico omisso Falou que tá brincando, otário Só que eu não tô a mentalidade E o Rap é compromisso Rap é compromisso? Não é viagem Então rima direito e para de viadagem O Rap é rap Agora você vai vendo que no meu peito já tá doendo Ah, isso foi homofóbico Tá ligado meu mano que o Rap é lógico Eu sou heterossexual Mas mesmo sendo hétero eu respeito todo tipo de opção sexual Só não vou fazendo Só não vou fazendo no bagulho é no veneno Aí mano, deixa de rima vagabundo Eu não te ofendi mano, você tá se doendo Ou tá doendo tua bunda Eu mano, vou ter que fazer na moral Eu sou pioneiro e eu abro espaço pra outros virem atrás Pra fazer um gênero musical Olha o meu cheiro, né mano? Sinceramente Sabe que eu chego rimando de moleque Tu acha que faço história, meu mano? Parece até que tá menosprezando a cultura do Rap Mano, desculpa, só que não dá Tá ligado, eu foca a bunda, eu vou me expressar Vou tentar copiar meu Speed Flow E nesse momento você veio a gaguejar Pô, faz o Speed Flow Mas eu tenho que ser consciente Speed Flow não ganha te dar na mente Pô, mano, na moral Senão por isso você tinha ganhado um nacional Mas o Brasil já acendeu Se o Brasil já tá do bagulho se fudeu Tá sorrindo, mano, é o veneno Falar a verdade Perder no teu peito já tá doendo Ah, tá ligado, mano? Que é um modo de improvisador Eu perdi pro Sid que ele é bom Só que tu nunca vai representar o teu estado Eu sei que eu sou alguém Primeiro tu chega no nacional, meu mano Depois tu fala de mim Então você não entende porque você é cabaço Chegar no nacional e perder a mesma coisa Que você paga a puta e pedir um abraço Pô Pô Caralho uino é essa, mano? Sabe a nossa diferença, no rap que é eficaz O covarde só critica, corajoso vai e faz Aqui na moral, eu pego pra galera, tá ligando que tu nunca vai ter nenhum pra representar o nome nacional Não adianta, mano, ir e não fazer direito Pra tu ver que nem teu flow na batalha Chega lá, mano, não foi perfeito Aí, mano, você vai vendo que eu chego, mano, fazendo rap louco que é rude Você perdeu a batalha, sem certeza que tu vai botar a culpa no mamute O fato é esse, meu mano, eu faço o rap improvisado Diferente de outros MCs, na rede social eu não critico um jurado Olha a nossa diferença, tá ligado agora, chego mandando aqui na trajetória Pelo que eu olhei, não dizia que o federal, o DRAWF não chegou nem na eliminatória Eu acho que eu posso resumir essa última batalha com sete palavras A melhor batalha de rima da história Quando eu pensava que eu tava ganhando, veio o outro e pá Quando eu pensava que o outro tava ganhando, veio o primeiro e pá Mano, pra que, velho? Eu comecei a tossir de tão surpresa que eu fiquei, mano Tipo, eu realmente, eu tava aqui com meu copinho de água guardado do lado Pra ficar tomando Logo depois de grava, de assistir o vídeo Pra não precisar, né? Tipo, dá pra tomar aqui, dá um cortezinho aqui, não tem problema Mas, velho, na hora que eu tomei aquele susto Eu senti que eu ia começar a tossir pra caralho E eu precisei apelar pro copo d'água Não tinha o que fazer, eu tinha que apelar pro copo d'água O pior é que essa última batalha foi tão boa Tão boa, tão boa Que eu já ia esquecendo de elogiar aquele moleque Que eu não sei quem é, pelo amor de Deus Me falem o nome Que fez aquele speed flow muito sensacional com aquele beatbox Ele mais ou menos no meio do vídeo E, velho, ele fez umas rimas, tipo De offline, online, punchline, velho Isso, tipo É, obviamente que essas palavras rimam Mas, mano, quem é que vai pensar Num rap improvisado Que vai ter sentido colocar Todas essas palavras juntas ali, mano Como que eu consigo pensar nisso? Eu nunca vi antes Acho que foram os melhores campeonatos de rap que eu já vi até hoje Fiquei feliz pra caralho, meu Deus do céu Muito obrigado pela sugestão, gente Valeu Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilha ele com seus amigos, beleza? Muito obrigado, meus astros, por ter visto esse vídeo até aqui Tchau, tchau E até daqui a pouco